E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos começar aqui uma série bastante legal. Como fazer? Na verdade essa série aí vai mostrar pra vocês como fazer tarefas que normalmente faríamos no computador, mas utilizando aí o seu aparelho Android. E pra começar, vamos falar aí de um assunto bastante legal que é a questão do e-mail, ok? Normalmente todo celular Android necessita de um endereço de e-mail pra que ele funcione, ok? Então nesse sentido, vamos ensiná-los aí como acessar esse endereço de e-mail, ou se você preferir até mesmo, como criar um novo endereço de e-mail. Bom, no seu celular com certeza tem esse aplicativo aqui, que se chama Gmail. Se ele não tem, você pode baixá-lo, instalá-lo normalmente através da App Store, ok? Então, abrindo esse aplicativo, você vai ter aqui os seus endereços de e-mail, ok? Na verdade, você vai ter aqui os seus e-mails. E clicando nesses três pauzinhos que fica bem lá em cima, ao lado lá da palavra principal, você vai ter aqui o seu endereço de e-mail. Então, no caso meu aqui, estúdio t87 arroba gmail, ok? É o endereço de e-mail que eu estou usando nesse momento no meu Android. Se você tem aí um endereço de e-mail que não é tão profissional assim, que é aquele endereço de e-mail que a gente cria quando a gente tem 10 anos de idade e se arrepende pelo resto da vida. Bom, se esse é o seu caso, ok, como que nós vamos criar um novo endereço de e-mail pelo Android, certo? Você clica aqui em cima do seu endereço de e-mail, ele vai aparecer aqui para você, ó, adicionar conta. Aqui você pode adicionar uma conta do Google mesmo, se você tiver outra ou criar uma nova. Você pode também colocar um e-mail arroba Outlook, arroba Hotmail, arroba Live, um e-mail do Yahoo, enfim. E qualquer outro tipo de e-mail você pode configurar por aqui. Mas vamos criar um novo e-mail do Google, ok? Então vamos clicar em Google. Aí ele vai perguntar aqui para mim, ó, deseja adicionar uma conta existente ou criar uma nova? No caso, eu quero criar uma nova. Então vou clicar em nova, vou colocar aqui, ó, o nome. No caso aí você pode colocar o seu nome, ok? Teste de e-mail, ok? Mas coloque aí seu nome e sobrenome normalmente. Aí aqui você vai escolher o seu endereço de e-mail. Escolher endereço de e-mail é muito importante, por quê? Se você for utilizar o seu endereço de e-mail para fins profissionais, por exemplo, enviar currículo, enviar o seu endereço de e-mail para um portfólio em uma empresa, por exemplo. Enfim, qualquer contato que seja profissional, se você é um profissional, um profissional aí liberal, que trabalha na sua casa, presta serviço, É interessante você ter um e-mail mais corporativo, com cara de profissional, ok? Para isso, então, o que eu aconselho? Você utilizar sempre seu nome e sobrenome, ok? E variações disso. Não fugir disso. Por exemplo, no caso aqui eu vou utilizar o meu nome mesmo. Bruno.Barros. Provavelmente ele já vai ter utilizado esse endereço de e-mail, que é exatamente o que eu disse. O nome de usuário, Bruno.Barros, não está disponível. Toque para obter sugestões. Aí ele me dá sugestões de acordo com o nome que eu coloquei lá atrás. Mas no meu caso, eu não quero nenhuma dessas sugestões. Vamos tentar aqui Bruno.Barros 2019. Provavelmente vai estar utilizado também. Vamos ver aqui. Também, a mesma coisa. Vamos tentar uma outra variação. BP Barros 2019. Beleza, essa foi. Agora ele pediu para a minha senha. Vou colocar aqui a minha senha. Isso para... Para eu conseguir aqui criar o meu e-mail. Ok? Eu acho que eu errei a senha. Aí, agora sim. Porém, vejam bem, ó. Ele escreveu aqui para mim que essa senha aqui é ruim. Ou seja, ela não está segura o suficiente. Então, vamos criar aqui uma senha mais segura. Aí, ó. Agora sim. Ele criou para mim aqui uma senha forte. Vamos repetir a senha. E pedir para seguir. Aí, ele vai perguntar sobre recuperação de senha. Você pode configurar as opções de recuperação de senha. Isso é bastante importante. Isso é bastante importante. Por quê? Se você perder, esquecer, enfim, a sua senha, você tem como recuperá-la depois. Se você quer ser informado sobre novidades do Google Play. No caso, eu não quero. Não quero receber spam nesse e-mail. Então, vou seguir. Daí, aqui ele vai apresentar para você os termos de serviço. Política de privacidade. Enfim. E pedir para que você leia esses serviços. Esses termos. Vou aceitá-los. E colocar aqui a palavra que ele está me apresentando. Prontinho. Login bem sucedido. Vou para frente novamente. E eu já devo ter a minha conta disponível aqui no aplicativo. Está vendo? BP Barros 2019. Arroba gmail.com Então, está aqui a minha conta já configurada. E eu posso utilizar esse aplicativo de e-mail para enviar e-mail. Por exemplo, clicando aqui no lapisinho. Eu já consigo enviar e-mail. Para qualquer endereço de e-mail que eu tenho. Então, sempre coloco aqui o endereço. O assunto. E escrevo lá o meu e-mail. Mas isso é assunto para um próximo tutorial. Gostou desse tutorial? Não se esqueça. Clique no joinha. Se inscreva no canal. Se não é inscrito, ative o sininho. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.